Eita, mais um xixuzinho aqui pro canal Quem vai ganhar essa, quem vai ganhar essa, vocês acreditam em mim, ou, hum, meu nome de Boyu, Eve Itachi, Itachi, é, aqui é pro canal, agora vem pro canal chamado, é assim, é, batendo só que é isso, ai, que tal, desgaste de abertão, que leve, vou dar É o meu melhor. É o meu melhor, mencinho. Vou poder até um... Um passo fiado de cabeça. Vou tentar dar um melhor pra você, sei lá. Tá lagando gel. Meu Deus, bota gel. Eu vou. Eu vou. Eu vou tentar fazer. Olha, eu vou até alguém. Cadê esse cara? Eu vou tentar matar ele. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Aqui ainda tá bugando. Isso, velho. Eu vou tomar isso, velho. Valeu, Bui. Estamos vendo o canal. Se quisermos ver, Bui. Olha aqui, velho. Sacador, velho. Para, quem não falou nada, está no jogo vale tudo. Se eu não tivesse falado. Se eu não tivesse falado. Se eu não falei ou não. Vou ver se eu ganhei de burro. 6 a 0. Você que tá assistindo até agora, deixa lá. Deixa lá, que é pra nós. Pra ficar um vídeo feito. Vou fazer umas 40 por visualização. 3 likes. 3 likes. Quero os amigos. Já tirou o meu, velho? Jogando novo por daqui, velho. Botei, tem que tirar mais rápido. Só recua. Vai, Bui. Só recua, bebê. Vou botar a dorzinha. Vou botar a dorzinha, ela. Ó. Que as... Que as caesas, menino? Vou botar a dorzinha. Vamos ver quem é mais melhor, velho. Tem caras pistas aí, ó. Tão feito muito, velho. O bicho é esperto. Aperda a manhã de horas, foi. Mas esses caras ficam roubando. E aí, velho. Tô terminado aqui, peraí. Eu tenho uma raiva, que esses caras ficam recuando. Eita. Eita. Tá a parte do todo aqui, velho. Tá a parte do todo aqui, velho? Eita. Eita. Então. Gostar, pegá enxergar. Des90ml descartou, quando... Sim, eu tenhoido em Égente dos teus novos. Eita tivadem. Guapai. Vegetar. S verbessar. Sim, eu tenhoido em que... Na hora de botar o portão para baixa? Sexual Problemヮ, distemítrica. Não tem� резul. O defeito é isso, os caras pegam uma arma dessas e fiz um Ai não recua não menino, só aquelas coisas Agora eu devo estar dizendo, ai vai dois, vai Cortei comprado uma com raiva Vou pegar uma energia prática, que é melhor A internet também está ruim, pegou uma hora boa Olha E muita impecção Olha já o dueto Olha só Eu mato coitado do P4 Vamos dizer que eu estou usando dois animais Eu perdi o velho, ai está me tirando na outra Eu perdi o velho Eu perdi o velho Eu perdi o velho Eu perdi o velho O que eu vou te dizer O que é que você não dá O cara O P412 velho, para não dizer que estou apena Seis a zero não dá mais Seis a zero não dá mais O que é isso? Vai pro gás, vai pro gás, ia dar uma força aqui no meu dedo Aí Mataram Meu Deus, viado Lhe dando pra caralho São 12, né Mano, dois pra matar logo Se eu comprou Coleto novinho pra nós Nesses cabos da água, só perada 9 minutos 9 minutos Dizendo não é que é 11 rounds 11 rounds Ele já montou na cabeça Ele pegou um cabo até ver Eu subi os dedos lá pra cima, até aqui Perto do botão de feitagem Comprou um colete Bora, bora Taca, pera a bunda Pera Vamos, que fazer E aí Eu faço a minha A CIDADE NO BRASIL 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 já foi tchau tchau papai se quiser a gente junto vem aí só falar e que graça que nós tá falido rapaziada eu gravou hoje pode preservar amanhã na mesma hora se der vontade estamos juntos é nóis deixe o like aí compartilha e bota no Instagram o que quiser aí tá ligado